Música As chuvas torrenciais que têm caído nos últimos dias na capital do país tornaram-se na principal dor de cabeça da população de Luanda no bairro Onga, distrito urbano do Patriota, município do Talatona a chuva de sexta-feira, dia 16 de abril, ganhou alturas, invadiu o bairro e inundou as casas Nos aconteceu a sexta-feira essa chuva, a chuva foi demasiado quer dizer, rompeu o muro, a água entrou aqui em casa eu tenho que tirar as crianças para lhes meter em cima do teto e houve muitos danos conforme vocês mesmo verificaram todos os materiais que se vejam mesmo, todos os materiais perderam e simplesmente iniciaram de novo nos erros Dona Domingas, que perdeu todos os seus bens, pendurou-se na parede do quintal para não ser arrastada pelas calemas a chuva quando iniciou, tipo brincadeira mas a água quando veio, não entendemos nada com a miúda, não entendemos nada aqui só se assustarmos, a água já está aí esse pintura é só aí, para ver, vamos safar nesse pau toda a água entrou lá dentro todas as coisas bem estragadas, a arca, a geleira, fogão, tudo até o meu filho é que trouxe aquele fogão pequeno que está na cozinha todas as coisas não tem proveito de nada tudo mesmo foi Por causa da intensidade das chuvas um cidadão foi arrastado pelas águas e acabou eletrocutado quando as chuvas começaram a bater, houve um descasque de fio, talvez um fio terra o senhor foi lá, pegou no fio e sucumbiu, todo mundo a ver e além disso, também aqui mesmo nessa rua passou um corpo, um cadáver os meus vizinhos quando estavam a defender a viatura que estava para ir com água o cadáver a passar mesmo assim, só que eles não podiam fazer nada dias depois do dilúvio, a administração distrital fez-se presente no lugar mas a situação permanece do mesmo jeito Desde o primeiro dia que iniciou, no dia seguinte a administração do patriota vinha ver mas não conseguiram chegar dentro das casas para poder ver os danos que foram danificados Ficou alguma promessa, alguma ajuda? Não, 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 não prometeu a sua preocupação é só alantar a estrada O coordenador do bairro conta que mais de 12 famílias ficaram desalojadas por causa das fortes chuvas resistadas naquela zona Tem ideia de quantas famílias perderam os seus bens dentro de casa? Aqui a estimativa ronda-se em 12 ou mais famílias O principal calcanhar daqueles desta zona é esta ponte que separa os bairros de Angerré e Honga Quando chove, o lixo que ali se encontra é arrastado pelas águas sem saber por onde ir, acumula-se e impede a passagem das águas que procuram outro rumo Desde que se colocou esta ponte, então tem criado um número de transtornos aos munícipes O que acontece? Quando a vala está cheia, automaticamente essas manilhas ficam totalmente todas entupidas O que acontece? A água não escorre A tendência disso é que as águas passam por cima da ponte e vai criar um número de dificuldades de entrar nas residências Dois dias depois do dilúvio, Luanda resistiu outra enxurrada Aqui no Honga, as águas causaram mais ruptura na ponte tornando a estrada minúscula e perigosa A população conta na primeira pessoa os dias tristes e difíceis que passam por causa das fortes chuvas que caem sobre a cidade capital A água passa por cima da estrada, vai rompendo as barreiras todas procura caminho, tem casas que já entraram água tem carros aqui atrás que foram para valas, que tínhamos que tirar Se irmos por aí atrás, tem casas todas destruídas tem pessoas que estão nos hospitais É uma lástima, não tenho como dizer isso, estou muito triste A solução, segundo moradores, passa pela construção de uma vala de drenagem para facilitar o curso das águas O que nós queremos absolutamente é que a comunidade possa melhorar as condições que nós queremos É fazer uma bacia de drenagem, é fazer uma bacia de drenagem O governo se nos ouve, o governo se nesse exato momento nos presta atenção com essa tristeza que nós estamos a atravessar O que nós queremos é a melhoria Porque posto uma bacia de drenagem aqui é uma grande valia para nós E nunca mais vamos padecer esse sofrimento que nós estamos a sofrer O lixo é outra dor de cabeça Sem recursos, a população clama pela intervenção do governo para resolver o problema que já leva muitos e muitos anos Se você não está vendo lá ao lado, tem lixo E esse lixo, qual é o seu contorno? Se o Estado não tira o lixo, a chuva vem, leva o lixo aonde? Cavala No momento foram colocadas pedras para que provavelmente se resolva a situação Mas infelizmente, depois de serem colocadas a administração não voltou para este lugar Socorro é a palavra de ordem aqui no município de Talatona A população aguarda por dias melhores